Primeiro, parabéns pela eleição unânime, isso não é muito comum nessa casa. Sempre que aparece, inclusive, um voto em branco e tal, acham que é o pessoal. E, nesse caso, é uma aposta no Conselho. E se a gente tem 10 ou 15 possíveis representações para já examinar, temos um ambiente que, tanto o vice Albuquerque, quanto o vice Bruno e o presidente Leur, sabem que existe, o deputado João Leão trouxe aqui. Há um clima tóxico também no parlamento. Há um clima de, não o debate, que é absolutamente necessário. O parlamento é o espaço do dissenso e da divergência mais aguda, civilizada. O que há uma adjetivação crescente e uma realidade nova das redes, tantas vezes antissociais, virtuais, mas, muitas vezes, nada virtuosas, onde o que importa é lacrar, é bombar, é deletar, é, enfim, brilhar para o universo, o que não é bom para o país. Eu também estou impressionado. Eu fui deputado em outras legislaturas, estava lá, vivendo em outra dimensão, talvez mais saudável, mais amena, nos últimos quatro anos, mas cheguei aqui e vi que o que vigora é a raiva, é o xingamento, muitas vezes, volta e meia é quase o desforço físico, e isso não combina com o debate civilizado. O Conselho de Ética vai estar atento a isso. E quero já oferecer, como proposta a esse colegiado, primeiro, que a gente escuta aqui, a partir de uma minuta que podemos fazer, uma espécie de padrão de comportamento parlamentar. Senão a gente vai ficar toda semana tendo que explicar, orientar, dizer que não é assim. Então, criar um código de comportamento parlamentar, para que a mentira e o xingamento não prevaleçam como tem acontecido, em grande má parte. Em segundo lugar, que a nossa, nosso conselho, aliás, chamado de comissão pelo deputado Albuquerque, que essa confusão é muito permanente, mas que a gente faça um projeto de resolução para atribuirmos-nos alguns poderes das comissões permanentes, que, em geral, é secundarizado. A Adriana sabe disso, a equipe ótima, maravilhosa, que eu vejo que persiste aqui nos assessorando, mas a gente precisa ter atribuições de comissões também. Se tivéssemos, não estaríamos sendo instalados só agora, no fim de abril. Poderemos fazer seminários, debater projetos de lei, sim. Muitos governos estão estabelecendo secretarias de integridade e ética pública. Talvez a comissão, o Conselho de Ética, tendo atribuições de comissões, ele tenha mais poder, não para se distanciar dos outros, mas para fazer valer isso que todos queremos. Nós temos ética, transparência, espírito público e um parlamento reconhecido e respeitado. Muito obrigado, parabéns, estou honrado de fazer parte desse colegiado. Agora vai dar trabalho, hein? Saibamos, as nossas vidas próprias já estão sob escrutínio aí da imprensa. Se a gente tiver pisado na bola ou sofrido até alguma injustiça, vai aparecer. Olha, o fulano é do Conselho de Ética, mas isso é bom. Nossa vida tem que ser mesmo um espelho para todo mundo.